Atualização Enquete UOL BBB24 Quem você quer que fique na casa? Os emparedados Giovanna Pitel Nizam Raquel Ver Resultado parcial Atualização 5 horas 56 minutos Sábado 20 de janeiro Resultado parcial Total de 47.765 votos O primeiro Nizam 43,53% Segunda Raquel 40,48% Terceira E sendo eliminada até o presente momento Giovanna Pitel 15,99% 15,99% Teler 여행 18,50+, 20,999% Embrательно 15,99% 48,00000 75,99-6 taken abentee meirbergue